E aí pessoal, voltei com mais uma unidade Stark, dessa vez os Tully Shoots. Essa daqui, as unidades Tully, eu digo que eu sou um puxa-saco deles, porque eu acho que é uma das unidades mais bonitas do jogo. Então temos aqui a carta, tá? A arte da carta, o peixe da casa Tully. E agora vamos às unidades, vocês vão entender porque eu acho uma das mais bonitas. O estandarte do Tully, o peixinho aqui, a unidade, o escudo também. Olha o detalhe da armadura, são escamas de peixe. Viu? Muito lindo isso aqui, cara. Muito lindo mesmo. Vamos aqui, a primeira variação da miniatura. Todas elas seguem esse mesmo padrão, tá? É uma unidade de defesa, tá? Os caras aguentam bastante porrada. Esse aqui, o que tá com a alma aberta, né? Ó. Esse aqui não tem o detalhe do... As estrias aqui, né? Do escudo, só tem o peixe. E essa daqui. Ó, essa aqui tem as estrias, mas não tem o peixe. A bolsinha, aqui os negócios e tal. Então, essa aqui é uma unidade muito bonita, cara. E eu gosto bastante dela. Vale a pena. Vou trazer também a cavalaria Tully, no próximo vídeo. Aí vocês vão ver como... Também é a cavalaria mais bonita do jogo, também. Então, aqui... O resuminho do que vem, na caixa. E até a próxima. Fui, galera! Fui, galera!